Olá, pessoal! Meu nome é Verônica Fonsi, sou professora de língua inglesa aqui na ACOP Offshore English, o curso de inglês voltado para a área do offshore, onshore e abrange também a área marítima e industrial como um todo. Bom, nessa sequência de vídeo nós vamos falar sobre questões de inglês que aparecem nas provas de processo seletivo e que de cara já elimina muito o candidato. Então se você tem um pouco de dificuldade, o inglês ainda é um desafio para você, fica aqui com a gente, já se inscreve no canal porque a gente vai estar sempre colocando novas questões trazidas aí dos processos seletivos para a gente trabalhar, discutir com vocês e vocês entenderem por que A, B, C ou D estão certas ou erradas, ok? Então a gente vai falar uma por uma. Bom, e a primeira questão que a gente traz hoje é a seguinte, vocês vão acompanhar aqui na legenda, tá? A questão está aí, então dá uma olhadinha que vocês vão acompanhar junto comigo. Mas a primeira questão que a gente traz é a seguinte, tem um espacinho, né, onde a resposta tem que estar ali incluída, está sinalizando para vocês onde que a resposta tem que estar e depois vem assim, busy today, busy today. Então vamos lá, busy é a palavra ocupado, ocupada, tá? E today é a palavra hoje. Então a questão aí está querendo saber se você está ocupado hoje, ok? Perceba, muito importante, que é uma pergunta, tem um ponto de interrogação, right? Temos as opções, are you, is you, you are, you is. Então vamos primeiro entender o que é esse you, o que é are e o que é is. You é você, certo? Então todas elas aí estão trazendo you. Então eu quero saber na verdade se você está ocupado ou ocupada hoje, ok? Mas aí, como é que eu sei se é are, se é is, se o are depois, o is é depois, ou se é na frente? Bom, vamos lá. O are, o is e o am, que não está aqui na questão, mas a gente vai falar porque conversa com a nossa questão aqui, eles são variações do verbo to be, aquele verbo que você nunca aprendeu na escola, tá? Aquele verbo que você fala, ai meu Deus do céu, eu nunca aprendi isso, é difícil, não, não, não. Agora você vai aprender. Então o verbo to be é o verbo am, is, are, ele tem essas três possibilidades, tá? Ele quer dizer ser ou está. Se eu estou perguntando se você está ocupado hoje, então eu vou utilizar o verbo to be. Você está ocupado? Beleza. Mas aí, o que eu utilizo? Eu uso am, is ou are para falar de você, you. Bom, quando eu falo you, eu vou dizer are, you are, ok? O is, eu vou usar para três pessoas. O he, que é ele, o she, que é ela, e o it, que eu uso para coisa, animal, que eu não sei o sexo, para o tempo, ok? Para coisas sem sexo masculino e feminino. Ou para animal, desde que eu não saiba o sexo dele. Então se for meu bichinho, eu sei se é macho ou fêmea. Mas se, por exemplo, se eu estou a bordo e eu vi uma baleia, eu vou utilizar it. It is a whale, é uma baleia, porque eu não sei se é macho ou fêmea, ok? Bom, então it, para coisa, objeto, tempo, animal, que eu não sei o sexo, sempre que dá essa ideia de não tem masculino e feminino. She, ela, he, ele. Para esses três, eu vou utilizar is. Então de cara, a gente já retira esse is. As duas possibilidades aí, a dois e a quatro, a gente não vai utilizar. Por quê? Porque está utilizando is. E o is, ele não vai ser usado com you, que é você, ok? O is, eu só uso para his e it, já tira essas duas possibilidades. A outra possibilidade é o are. Sempre que eu falo you, eu falo you are, que pode ser você é ou vocês são, plural ou singular, ok? Eu falei de um terceiro que é o am, não está aqui na nossa questão, mas é também uma variação do verbo to be. E o am, eu sempre vou utilizar com eu, I am. Bom, duas possibilidades aqui então. Beleza, mas e aí, Verônica, como que eu sei, o que é o certo? Sempre que for pergunta, esse verbo to be, am, is, or, ele vai vir na frente, tá? Ele sempre começa a frase. E quando é uma afirmação ou uma negação, primeiro vem a pessoa, depois vem o verbo. Ou seja, se eu estiver afirmando, você está ocupado hoje, tá? Ih, você está ocupado hoje, você está trabalhando muito, você está ocupado. Estou afirmando. Então, eu vou dizer you are busy today. Mas, se eu quero saber se você está ocupado, eu vou colocar o are lá na frente. Are you busy today? Are you busy today? Então, grava isso. Quando é uma pergunta, o verbo to be, am, is, or, eles vão vir lá na frente. Are you busy today? Ok? Então, a resposta correta aqui é a número 1. Are you busy today? Mas, olha que interessante. Por causa de um ponto de interrogação, eu vou utilizar are you. Se fosse uma afirmativa, se eu estivesse apenas afirmando que você está ocupado ou ocupada, eu diria you are busy today. Atenção à pontuação. Então, gostou dessa dica? Gostou dessa solução aqui, rapidinha de inglês, bem direto ao ponto, bem mastigadinha para você? Se inscreve aqui no canal. Ativa também o sininho, porque toda vez que a gente colocar uma nova questão solucionada aqui, de provas, de entrevistas, de processo seletivo, trazendo tudo da área industrial, tudo para você acompanhar essas aulas com a gente, essas soluções rápidas, diretas ao ponto, para você ficar bem craque nessas questões. Beleza? E manda também para a galera que você conhece, para os seus amigos que estão querendo entrar no mundo offshore, no mundo offshore, na área de refinaria. Na área industrial como um todo, marítimo. Aqui nós vamos trazer questões relacionadas a todas essas áreas. A área industrial como um todo. A gente está pegando questões desses processos seletivos. E a gente está otimizando. Uma vez ou outra a gente vai trazer um termo técnico. Então, assim, você vai aprender bastante e vai se preparar para os processos seletivos. Beleza? E não deixe de verificar também o nosso Instagram, é Cop Offshore. Vou colocar aqui embaixo na legenda também para vocês. Para vocês terem acesso gratuito a conteúdo de terminologia voltada para o onshore e para o offshore. Tudo para o setor de oil guys. All right? I see you in next video. Te vejo no próximo vídeo. Bye, bye. Transcrição e Legendas e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho